Tô dizendo tchau, tô dizendo adeus, não tô querendo amar Comprinando eu e me deu com você Tô dizendo tchau, tô dizendo tchau, tô dizendo tchau, tchau Tô dizendo tchau, tô dizendo tchau, tô dizendo tchau, tô dizendo tchau Tô dizendo tchau, tô dizendo tchau, tô dizendo tchau, tô dizendo tchau Tchau, tô dizendo tchau, tô dizendo tchau, tô dizendo tchau, tô dizendo tchau Vamo! Valeu! 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 Valeu!